Dizem que eles são invisíveis. Aquele era ágil, surgiu do nada e se materializou na margem da rodovia, surpreendeu sua ousadia e desenvoltura com os seres mágicos, míticos e mitológicos. Uma folha verde ao vento seria, pelas cores, não fosse a malemolência corporal saltando por sobre o guarde-reio e se esgueirando entre os carros, quase perpassando-os. O blusão verde e a calça azul não eram costumazes de se ver ali, no entorno de uma rodovia cinzenta, com transeuntes cinzentos, em cores de roupas e nos pensamentos. Uma angústia, testemunhar os saltos que o faziam, hora escapulir da morte, em outras quase chocar-se com ela no fio que ficou. Entre ele e os pesados e desassossegados veículos, o flagrante verde me deixou, verde de susto, verde de medo, uma palpitação, verde que me assolou. Será que ele não tem coração temente em parar? Acho que não. Se era mesmo um duende verde, se mostrou em graça, por chamar a atenção, às vezes visível, noutras, tênue, alucinação. Não se importou em seguir na contramão.